Estamos chegando. Vem, titio. Que lindo. Cadê mamãe, meu bem? Bem. Oba. Nossa, tá bonita demais, pai. Como é que você tá, minha amiguinha? Tô bem. Beleza, beleza? Beleza. Beleza, beleza? Beleza, beleza? Beleza, beleza? Essa visitadora domiciliar, quando chega dentro de casa, ela parte do pressuposto que ela está ali para apoiar, para cooperar, para estimular uma maior vinculação da própria família com esta criança. Assim, a visitadora domiciliar, ela observa, ela orienta, ela identifica oportunidades para que esse desenvolvimento seja otimizado. Era eu, minha mãe e meu irmão. A gente morava com a minha avó e tudo, só que o meu irmão entrou na vida errada, do tráfico, aí ele fez algumas coisas erradas, o que ocorreu na morte da minha mãe. Eu tinha apenas 15 anos, então desde que eu perdi minha mãe, eu tive que aprender a me virar sozinha. É aquele treino, ninguém cuida da gente igual a mãe da gente. O Criança Feliz, que me ajudou bastante, ele me ajudou bastante. Eu acho que até a ser a mãe que eu sou hoje, porque quando eu tive meu primeiro filho, eu não tinha noção de nada. A partir do programa Criança Feliz, eu comecei a ser uma mãe melhor, saber como tratar, como cuidar dos meus filhos. E até mesmo a parte de mim mesmo, né? Porque eles não preocupam só com as crianças, preocupam com a mãe também. Quando essa criança está ali dentro do ventre da sua mãe, ali já começa o seu processo de desenvolvimento integral. Por isso, os estímulos adequados, em qualidade, em intensidade e no momento oportuno, já precisam estar presentes desde a gravidez. Digamos que o que ela faz pra gente, é como se ela fosse da família da gente, que não é como uma cuidadora, assim, do Criança Feliz. Ela dá conselho, ela ajuda, auxilia no que precisa. Me ajuda com meus meninos. Teve uma época que meus meninos estavam muito tristes também, que nem eu sabia o porquê que eles estavam naquela tristeza toda. Aí a Célia pegou e chegou, conversou com eles. Aí eles começaram a falar que estava triste, porque estava com medo de eu morrer devido a minha pressão alta de gestação. Digamos que saíram daquela depressãozinha que eles estavam, que eles estavam muito tristes. Aí eles pegaram e começaram a interter melhor. Como um programa de assistência à primeira infância, projetado especialmente para comunidades, para populações com recursos escassos, com maior carência, é um programa extremamente importante. O desenvolvimento infantil, ele é multissetorial. Ele envolve saúde, educação, cultura, lazer, tantas outras áreas, às vezes não tão facilmente tangíveis, que vão determinar, por meio de estímulos adequados, o desenvolvimento de uma criança. Eles eram tímidos, não fazíamos nada na escola. Depois que a Dani começou a vir para fazer a brincadeira com eles, aí eles passaram a participar mais das brincadeiras na escola. O Bernardo também, a mesma coisa, porque ele era muito tímido. Aí começou a participar. E o Israel desenvolveu bastante, ficou mais ativo. A fala dele antes tinha melhorado bastante, não estava falando bem. Depois que veio a pandemia, deu uma pioradinha. Aí ele começou a falar muita coisa errada. Ele fala muita coisa errada. Aí começou até a gaguejar. Aí gagueja para falar as coisas, para pedir as coisas, demora muito. Estudos hoje já têm concluído a importância desses programas de assistência à primeira infância. Alguns, por exemplo, concluíram que as crianças que são acompanhadas por programas como Criança Feliz, apresentam um desempenho escolar superior às que não são acompanhadas por programas dessa natureza. Elas têm um desenvolvimento, uma performance em aprendizagem, taxas de aprendizagem, por exemplo, três vezes superiores a crianças em situação similar, não acompanhadas por programas de primeira infância. Eles esperam, na verdade, até ansiosos demais, porque ela é muito brincalhona. Ela é brincalhona, ela senta, conversa, ela traz atividades para eles fazerem também. Aí parece que, na verdade, parece uma outra criança brincando com as crianças, né? Aí acaba a gente perdendo todo mundo. Meus meninos chamam ela de tia Célia. O dia que não vem é uma tortura para eles, eles choram. Não tem jeito. O programa Criança Feliz, ele foi implantado desde 2005. Em 2018, no município de Sabará, e foi uma implantação com muito sucesso, porque ela já iniciou com o planejamento. Nós pensamos, primeiro, de fazer um levantamento em cada território de abrangência de cada crás, e verificar o número de famílias que existiam naquele território com o perfil do Criança Feliz. Em seguida, nós dirigimos a Secretaria de Administração para pensar como seria a seleção dessa equipe, né? E como que nós faríamos também a qualificação da equipe para a atuação com as famílias. Com as habilidades específicas de um visitador, ele precisa ter uma relação de confiança com aquela família. O afeto, a confiança, eles são elementos fundamentais para existir nesse contexto da visita domiciliar. O Natan, quando o Criança Feliz começou a acompanhar ele, era a Yara. Aí ela vinha aqui na minha casa, de uma vez na semana, trabalhava com o Natan, trazia bolinha, mexia. Eles interagiram muito, a questão do Natan, né? Do Natan, que esse problema motor é dele. Resolveu muito. Ai! E ela também. Essas crianças, pelo próprio quadro que já apresentam, elas têm necessidades bem importantes de serem alcançadas, de serem ofertadas, para que haja um desenvolvimento ótimo dessas crianças. Propiciando, por meio dessas visitas domiciliares, que essas crianças sejam acompanhadas para o monitoramento dos marcos do seu desenvolvimento, por meio de estímulos adequados, oportunos. Hoje, assim, eu falo que o Criança Feliz foi muito importante na minha vida. Antes não tinha, não tinha acompanhamento, mas depois que teve o Criança Feliz foi muito importante para mim. A partir disso, nós fomos só aprofundando essa intersetorialidade, com a cultura, com a educação, e isso culminou nos prêmios que foram conquistados e no reconhecimento do município. Em dezembro de 2019, a partir de uma apresentação de um caso de sucesso, de uma experiência de atendimento de uma criança abrigada em casa, lá, por meio da metodologia Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, que é o CDC. Em dezembro também de 2019, o Ministério da Cidadania selecionou Sabará entre os dez municípios com boas práticas de gestão do programa Criança Feliz nos territórios. No quesito intersetorialidade, Sabará foi escolhido. 2020 foi o prêmio Parentalidade e Boas Práticas de Visitadores na Pandemia. Em 2020 também houve uma apresentação de eixos temáticos. No terceiro seminário internacional, há a qualificação das ações do programa Primeira Infância. E agora em 2021, no mês de agosto, o município vai receber o prêmio Boas Práticas dos Comitês Intersetoriais Municipais do programa Criança Feliz. Eu fui vencedora do prêmio Parentalidade, né? Boas Práticas de Visitadores em plena pandemia. E o que eu atuei, né? O meu prêmio, que foi vencedor, foi referente à história. Porque eu faço isso para minhas famílias, né? Mesmo a criança não sabendo ler, muitos acham que não é importante isso. A história, mesmo contada ou inventada. Então, e não precisa de muita coisa. Nós usamos o que tiver em casa, até mesmo meia, né? Para fazer como fantoche. Inventamos esse cenário com folha mesmo de livro e montamos num próprio livro, né? Fizemos um cenário sem muita coisa. A importância da leitura é já conhecida para o desenvolvimento infantil. Crianças cujas mães leem, especialmente a partir já do terceiro trimestre de gestação, têm apresentado possibilidades de desenvolvimento bem mais otimizadas em relação a alguns domínios. E o Natan está muito interagido assim, eu conto a historinha para ele, ele presta muita atenção, que ela deixou um livro comigo, aí eu conto para ele, canto musiquinha, aí ele entende tudo que a gente fala. E eu vejo que o programa, ele segue uma capilaridade mesmo. Ele vai em cada domicílio, né? E toca a família, né? Toca o coração dos pais, né? Dos responsáveis, quem entra no programa, ele não sai da mesma forma. E a família, né?